Tantas Mulheres Entre tantas escolhi somente uma Fiz a escolha que meu coração deseja Sua pele é tão alva, cor da espuma Seus cabelos são loiros, cor da cerveja Não importa o lugar que a gente esteja Nós brindamos bem que seja Num barzinho mais comum Nosso encontro Sempre a gente festeja Porque igual a cerveja Ela é número um Entre tantas escolhi somente uma Fiz a escolha que meu coração deseja Sua pele é tão alva, cor da espuma Seus cabelos são loiros, cor da cerveja Não importa Não importa o lugar que a gente esteja Nós brindamos bem que seja Num barzinho mais comum Nosso encontro Sempre a gente festeja Porque igual a cerveja Ela é número um Música 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 Amém.